E é rapaziada, manos, beleza? Aqui tá bom que vocês vão pro Kirk Mag e a gente com mais um vídeo no canal. Lembrando, se você ainda não é esse canal, velho, se inscreve aí, deixa o like, isso me ajuda muito mesmo. Se você quer ir até compartilhar aí com os amigos, usar a minha tag de apoiador, porque é que o Kirk Mag tudo nos clima, isso irá me ajudar muito, beleza? E manos, hoje eu irei trazer aqui pra vocês os melhores combos com Skiff Strike Hard Parte 2, já que o primeiro vídeo teve uma boa repercussão. Se esse vídeo também tiver, eu irei continuar a fazer os combos, beleza? Se quiser ver o vídeo dos maiores combos de Skiff Strike Hard Parte 1 e o vídeo da minha conta atualizada, vou deixar a card aqui em cima do vídeo e link no comentário fixado, beleza? E rapaziada, eu já vou aqui começar pro primeiro combo, tranquilo? Beleza, e só uma coisinha pra falar antes, rapaziada, o Ader, que é o nome do carinha aí, velho, ele falou que ele gostou muito desse combo, rapaziada, então tipo, eu quis trazer ele de novo, já que ele é Try Hard, beleza? Mas, eu irei trazer 10, tirando aí, só vim aqui pra dar uma ressalva mesmo, beleza? E tamo junto aí, Ader. O primeiro combo será com o Iconic, com o Disco Galáctico. O mesmo Disco Galáctico, é uma skin Try Hard, como Try Hard, obviamente. Isso aqui é o combo das skins do Galaxy com a Iconic, mas eu tô falando, tipo, da Samsung, o combo da Samsung, depois tem os dois na Samsung, beleza? E quem sugeriu esse combo foi o Edu Bad, tranquilo? O segundo combo será o Especialista em Brilhos. Deixa eu só achar ela aqui, porque como você sabe, quando a pessoa tem inventário grande, é meio complicado. Especialista em Brilhos... Ela é roxa, se eu não me engano, ela é azul, não, ela é roxa, beleza. Então eu já vou achar bem rapidinho, porque, pra quem não sabe, isso aqui é por ordem alfabética. Então aqui, Especialista em Brilhos, tranquilo. Aqui, Especialista em Brilhos, ele sugeriu com o Escudo Negro, beleza? Lembra que esse combo aí foi sugerido por 3 pessoas, It's Clown, CK Clown e Zoeiras Stars, beleza? Um salve pra vocês. E tranquilo. E esse aqui foi o combo, rapaziada, eu achei combo bastante mesmo. Pra mim, se o... o... o Escudo tivesse, se fosse... é... não rosa, mas tipo outra cor, talvez eu me nasse mais, tá ligado? Mas é um combo tryhard, realmente, tá tranquilo? E o próximo combo, rapaziada, será o Agente de Elite, que eu achei tryhard, como todo mundo sabe, como tá em ordem alfabética, se eu achar, o A fica aqui, beleza, agora é só procurar o G. Cadê Agente de Elite? Tá aqui. Lembra que a gente, ele tem dois estágios, beleza? O cara não comentou qual é o estágio, eu prefiro o estágio 100, então vou usar o estágio 100, tranquilo? E... Será com a gaiola de ferro, mas que é, pra quem não sabe, é do Corvo, tranquilo? Deixa eu puxar ela aqui, gaiola de ferro, que ela é lendária, se eu não me engano. Faz certeza. Vou puxar a letra G. Cadê... aqui, gaiola de ferro, que é do Corvo, rapaziada. Eu prefiro usar sem máscara, tranquilo? Eu achei que combinou bastante mesmo, é... Esse aqui foi um dos que eu achei que mais combinou, realmente, e a do Icone também combinou bastante. E quem sugeriu esse combo foi o Corvo CS08, beleza? E o próximo combo será, daí sim, Comando. Deixa eu achar aqui, Comando é verde, se não me engano, é um combinho mais barato, só que é descrito tryhard também, aqui, Comando. Beleza, até combinou até com o próprio negócio do Corvo, mas não foi o que sugeriram, beleza? Lembra que eu tô pagando esses combos do vídeo, então já comenta aí, deixa seu comentário aí de combos. Lembrando, se for, tipo, assim, sei lá, jogador de futebol, você deixa qual a nossa finalidade, porque você não tem como fazer. Se for com o skin, com máscara ou sem máscara, também, é... também você bota, tá ligado? Tipo, se você quer com máscara, qual os estilos? E foi a coisa perfeita que foi do novo combo, dos... dos combos das lendas sombrias, Que realmente combinou bastante mesmo, dá um destaque pelas cores serem pretas, cinzas, Deu muito destaque mesmo, velho, com o bagulho, tá ligado? Com o branco, deu um destaque muito bom mesmo. E, rapaziada, eu vou dar uns avisos aqui rapidinho, enquanto isso eu vou deixar elas dançando aqui, beleza? No canal tem vídeos dos melhores combos com todas as skins do Passe 9, análise completa do pacote, sombrias, Top 5 melhores combos de skins, picaretas, mochilas e glider, onde você encontrará tudo, beleza? Esses vídeos na playlist, veja antes de comprar, seleção especial de vídeos e na playlist melhores combos de skins, tranquilo? Lembrando que é um top 10, existem várias outras skins de tryhard, comente um combo aí, tryhard, como já falei, tranquilo? É, e vamos para o próximo combo aqui, rapaziada, que será, aí sim, Dark Bomber. Será que... A Dark Bomber, bombardeira sombria, é essa aqui, tranquilo? Esquim Dark Bomber, rapaziada, que será com... É... Com a mochila do Galaxy. Como vocês poderam ver, rapaziada, como deu bastante mesmo as cores, ó, azul, roxo... É, para mim, foi uma das que mais combinaram, junto com a do Icone, que é especialista em brilho, você é a gente. Não, é especialista de brilho, não, é a gente e comando, para mim, todos combinaram bastante. Quem sugerisse como foi o Kawan, Brai, mais, tranquilo? Rapaziada, e o próximo será o Caveirão Roxo, beleza? Lembra que aquele como Caveirão Roxo no início, eu dei, é... Foi extra para vocês, tranquilo? Que Caveirão Roxo, tipo, Caveirão Roxo que... Para quem não sabe, é... Todo mundo tem um normal, esse aqui, você conseguiu desde que você comprasse da primeira vez, tranquilo? E será com uma capa que, para mim, é muito bonita, que é a capa do Pressage, velho? Aqui, cadê? Capa do Pressage, cadê, cadê, cadê? É lendária, se eu não me engano, né, velho? Deixa eu ver... É lendária mesmo, capa do Pressage... Só... Achei aqui, como vocês sabem, velho, quando você tem muita coisa, é muito complicado, mas de boa. Caraca, não é, velho? Deixa eu ver aqui, velho. Pressage... Capa Fabulosa Lúgibre... Vampírica Noturna... Na real, rapaziada, eu troquei. Na real, o nome é Mortália de Batalha, beleza? Já que o nome era Capa do Pressage mesmo, tá ligado? Mas de boa, não tem problema nenhum. Aqui, como vocês quiseram ver, combinou bastante mesmo. Só uma coisinha que eu acho, ó... Isso aqui é a opinião minha. Aqui, combinaria mais mesmo, para mim, seria essa aqui, ó... A capa Lúgibre, velho, ó... Combina mais do que essa, pelo menos na minha opinião, claro. Mas... É... Na toalha de Batalha também combina bastante mesmo com a skin, tá ligado? E, manos, bora lá que já vamos para o próximo combo. Só, como já falei, deixa os... O... Anota de vocês aí nos comentários, rapaziada, que isso aí ajuda demais. E quem sugeriu esse combo foi... É... O nome dele é Foi de Base, beleza? E, rapaziada, o próximo combo será com a Artilheira Graciosa, tranquilo? Vou botar aqui que já está até nos meus favoritos, que eu gosto muito dessa skin. Para mim, é uma das que eu mais uso. Na minha opinião... Tipo, é... Realmente... E... Ele... Ele não deu o que time usar. Eu vou usar a seleção do Uruguai, que para mim foi o que combinou mais, tá ligado? Que foi a... A Artilheira Graciosa, mas as... Asas do Anjo Congelado, beleza? Deixa eu botar aqui. Para mim é a que mais combina, no caso, né? Asas do Anjo Congelado... Ah, que beleza. Como vocês vieram ver como é azul, azul combinou bastante mesmo. Não liguei não para o número da camisa, velho. É padrão mesmo. E... Para mim combinou bastante. Nossa. A cor combinou bastante. Mas como eu já falei, rapaziada, eu pessoalmente prefiro usar skin de futebol, dessas coisas, sem mochila. Mas se fosse para usar alguma mochila, eu usaria essa aí mesmo, velho. Combinou bastante mesmo. E quem deu essa ideia foi três pessoas. Foram três pessoas. Carros, pecadinhos e os mitos, beleza? E a própria sincera, a jogadora habilidosa. Que é outra de futebol, que eu também gosto de bastante. É as duas que eu mais gosto de futebol. Essa é a jogadora habilidosa. Que não está no meu favorito, mas de boa. Deixa eu procurar aqui. Jogadora habilidosa. É azul. Não é possível que agora vá me perder, velho. Tá? Jogadora, jogadora... Aqui, jogadora habilidosa, rapaziada. Uh, o mano aí falou. Jogadora habilidosa azul, rapaziada, velho. Azul, velho. Ele não especificou qual. Tem vários azuis, mano. Tipo, tem essa aqui que não é totalmente azul, mas tem o short azul. Mas eu irei usar mesmo, velho. A do Uruguai, velho. Porque é a mais azul que tem, tá ligado? Então tá. Vou botar aqui a seleção Uruguaia com a asa fragmentada. Que é aquela da borboletinha, tá ligado, rapaziada? Combina bastante também. Deixa eu achar aqui. Borboletinha, asa fragmentada. Que combinou bastante, velho. Eu achei essa aqui que combinou mais do que a outra. Que os três anteriores comentaram, beleza? Eu achei essa aí realmente melhor do que a outra. Eu usaria, tipo, se fosse pra usar mais essa, tá ligado? E quem deu esse combo foi o CLOSE, beleza? E a próxima skin será Mestra Magnata, canadense. Cadê? Mestra Magnata, é canadense. Rapaziada, se o seu comentário não apareceu no seu vídeo, rapaziada, não disse a mim. Comenta nesse vídeo de novo, mas eu sei que você também entender. Tipo, se for pra consultar a rádio, vai aparecer em determinado vídeo. Se for skin, que eu vou fazer vários combos. Mas se for faz, tipo, sei lá, combos mais baratos, aí vai lá e comenta combos mais baratos, tá ligado? Se aí, comentei qualquer combo. Se você não apareceu nesse vídeo, não disse a mim, você pode aparecer aí no próximo vídeo. Seu nome já pode estar aguardado, tá ligado? Então, tipo, pode ficar tranquilo se não apareceu nesse, velho. Você fica tranquilo que vai aparecer em outros, tá ligado? E a próxima filha é o mesmo que escolhi, tá ligado, rapaziada? Que foi o manto gelo do preto, com a Mestra Magnata. Preto que é um vermelho, mas é um preto, velho. Porque o negócio fala preto, mas pra mim é um vermelho, mas de boa. Preto que eu tô falando, tipo, é a parte lá em superior. Mas eu também não entendi porque, tipo, aqui é prata, tá ligado? Não tem nada a ver de preto, mas tá. Combinou bastante, na minha opinião, velho. Como vocês podem ver aqui, ó. É o... É as cores da bandeira canadense, combinam muito mesmo. A branca também não ia combinar, só que eu preferi a vermelha, porque... O vermelho fica mais perto da perna, tá ligado? Então, tipo, combina mais. Tranquilo? E a próxima filha será a patrulheira de assalto aéreo. Peraí que eu botei a mochila aqui errada, sem querer, beleza? E a próxima filha será a patrulheira de assalto aéreo. Ah, e quem comentou aquele combo fui eu mesmo. Só deixando bem claro. É, então... O próximo será a patrulheira de assalto, que eu... Muitas pessoas chamam de nome, só que eu não posso falar aqui. Porque eu não posso falar aqui, porque senão é... O YouTube não libera, tá ligado, rapaziada? Que será o patrulheiro de assalto aéreo com o disco galáctico, velho. Eu sei que o 3 trouxe demais até o disco galáctico, velho. Mas é porque combina com muitas coisas mesmo. Vocês mesmo podem ver aí, beleza? Eu achei que combinou bastante mesmo. Eu uso essa skin com isso mesmo. Também uso com o escudo negro, às vezes. Eu uso com esses dois, tá ligado? Eu acho que combinou bastante mesmo, velho. E quem comentou também fui eu, mas de boa, velho. E a próxima, rapaziada, foi que eu vou me trazer aqui de última hora. Porque saiu um novo estilo desbloqueável da skin Operações Secretas. Que é a Operações Secretas Branca. Deixa eu só achar aqui. Aqui, rapaziada. Que aí foi essa aqui, tem o estilo padrão e o branco, beleza? Saiu o branco. E aí eu fui lá e botei com a Subjugadora, beleza? Que pra mim combina muito mesmo. Se os detalhes fossem brancos, eu combinaria até mais. Mas de boa, rapaziada. Porque preto e vermelho também tem detalhes preto e vermelhos aqui, mano. Pra mim combinou demais mesmo, velho. Essa skin, não sei pra mim. Até o nome fala, a Operações Secretas é como se fosse um espiã, velho. Nada melhor do que uma espiã ter um escudo, né, velho. Então, combinou bastante. Outra mochilinha que ia combinar bastante, ó. Só dando exemplo. Mochila da Viúva Negra, já que ela é espiã, tá ligado? Pera aí, sem querer eu cliquei aqui no botão. Já que ela é espiã e também as cores combinam, tá ligado? Preto e vermelho, pra quem quiser. E outra aí que eu também sei que combina, rapaziada. Que eu... Que eu... É... Outra mochilinha parecida com a Subjugadora. Não sei se você vai achar agora, rapaziada, mas... É uma mochilinha bem parecida que é a Ruxa, ela no caso, velho. Só achar, ela é menor do que a Subjugadora. Ela é tipo a Subjugadora, só que menor, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela é bem parecida mesmo com a Subjugadora. Se eu não achar tem problema, eu não acho que vocês sabem qual é. Deixa eu ver. Nem sei se é azul ou se é... Se é azul ou se é roxo. Deixa eu ver aqui. Azul. É uma... Bem menorzinho, tá ligado? Do que a Subjugadora, mas é... Praticamente a mesma coisa, pelo menos eu acho a mesma coisa, tá ligado? É da mesma cor, do mesmo tamanho. Aqui, achei. Aqui, rapaziada. Aqui é a contraplaca reforçada. É mais ou menos a mesma cor, só que menor, tá ligado? E a cor não tem tanto vermelho, beleza? E esse aí foi um combo extra que eu trouxe, tranquilo. E, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Lembrando que você ainda não é inscrito, velho. Se inscreve aí, deixa o like. Isso me ajuda muito, beleza? Lembrando, rapaziada. Compartilha aí com os amigos, velho. No WhatsApp, no Facebook e no Facebook. Isso irá me ajudar demais, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu aí. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.